Quer ficar bonzão no inglês? Quer melhorar? Você tá insatisfeito com Ah, eu não tô aprendendo inglês Não consigo, já tô estudando um tempão Cara, você lê todos os dias De 15 a 30 minutos em inglês Se você não lê Eu só te digo uma coisa Começa a ler Todo dia, velho, 30 minutinhos O que é mais fácil do 30 minutinhos, velho Ah, mas eu não sei nada Eu canso 30 minutos de ficar lendo uma coisa Então, cara, lê 15 que seja Isso aqui faz parte do método Vergara Todo dia lê Você tem que ler em inglês todo dia Não importa se você sabe zero de inglês Não importa se você tá no intermediário No avançado Isso aqui serve pra todos os níveis Quem lê todo dia Aprende inglês muito mais rápido De quem não lê todo dia